Olá alunos, professor Lindemar falando. Para você que não veio na aula presencial, nós vamos fazer aqui, mostrar para vocês que nós trabalhamos na aula, tá? Então, se você que veio na aula presencial também quiser acompanhar novamente, não tem problema. Então, pega aí sua apostila, pega seu material, que a gente vai fazer umas atividades bem legais aqui, que é da prática extra. Então, nós vamos lá na prática extra 7, a 6 e a 7, tá? A gente já fez até a 5, nós iremos fazer esse daqui. Então, você precisa abrir aí na página 101. Página 101. Então, vamos ver aqui, que é o Exopraxia Unit 6. É a prática extra da unidade 6. Complete the crossword. Então, nós vamos completar ali as palavras cruzadas que estão aí na sua apostila. Antes disso, a gente tem que fazer a pronúncia e saber do que a gente está falando. Então, você pega aí a sua apostila e vamos pronunciar. Pronuncie depois que eu falar aqui, tá bom? Frog. Frog. Esse daqui é sapo. Rabbit. 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 Esse? Coelho. Parrot. Parrot. Papagaio. Turtle. Turtle. Tartaruga. Squirrel. Squirrel. Esquilo. And. And. Formiga. Bee. Bee. Abelha. Fish. Fish. Peixe. Peixe. Snake. 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 Cobra. Snail. 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 Caracol. Muito bem. Agora que vocês sabem a pronúncia e o que significa, cada um deles vamos então identificar e você vai pegar a sua apostila e fazer aí. Então, você vai ver que tem uns desenhozinhos desses animais e tem a linha que vai levar exatamente ao local certo. Então, observe aqui. Esse daqui que é o sapo. Frog. Sapo. Frog. Então, observe. A linha dele vem aqui assim na horizontal. Então, cada quadrozinho uma letra e você vai formar então aí a palavra frog. frog. Olha aí. Você vai ver que a linhazinha vem certinho aqui na palavra. Frog. Ok? Então, vamos fazer frog. Quando você escreve a palavra frog, que é o sapo, você vai ver que na letra R tem uma setinha também, ó, que é do coelho. E você viu que coelho em inglês é rabbit. Rabbit. Então, o que nós vamos fazer? Já que ele tem a letra R, é só complementar com as outras letrinhas para que você complete e fique rabbit. 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 Coelho. Duas coisas já se foram, tá? Então, frog. Rabbit. Vamos ver a próxima palavra. Tá aqui, ó. Parrot. Parrot é o papagaio. Então vamos acompanhar aqui a setinha dele Você vai ver que ele vai sair bem aqui Então aí nós temos Parrot Vai completando aí com as letrinhas Parrot Parrot Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo E completar a tabela Ok? Depois do Parrot Do papagaio O que nós temos ali? Turtle A tartaruga Aqui está a tartaruga Então vamos ver a setinha dela Sobe aqui e desce aqui Então nós vamos completar aí a palavra Turtle Letra por letra É só olhar em cima e completar aqui embaixo Tem que ser nessa forma aqui Nessa sequência Porque senão fica errado Turtle Tartaruga O que nós temos depois da tartaruga? Squirrel Squirrel O esquilo Que está aqui O esquilo Então vamos ver onde é que vai aqui Ele vai chegar bem aqui Ele vai chegar bem aqui Então nessa linha aqui Vamos escrever então A palavra esquilo em inglês Squirrel Squirrel E agora Vamos ver nessa linha de baixo Já fizemos todos esses aqui Já fizemos frog Sapo Rabbit Coelho Parrot Papagaio Turtle Tartaruga E squirrel E squirrel O esquilo Nós vamos ver agora esses aqui And Formiga Bee Abelha Fish Peixe Snake Cobra E snail Caracol Então vamos começar aqui pela formiga And Vamos procurar aqui a formiga Aqui está a formiga Bem aqui Então nesse Três quadradinhos aqui Você vai então escrever a palavra formiga em inglês And And Formiga Vai pausando o vídeo Depois nós temos Bee Abelha Vamos lá na abelhinha lá Olha ela aqui Então escreve aí Bee Abelha Agora nós temos o Fish O peixe Fish Vamos lá no peixinho Olha aqui Vem bem aqui Então escreve aí De cima para baixo Fish Peixe Fish Depois do peixe Nós temos a cobra Snake Snake Olha ela aqui A cobra Vamos ver a linha dela Vem para cá Bem aqui Então está aí Snake Snake Cobra E o último Dessa página É O caracol Snail Snail Vamos lá no caracol Olha aqui Bem facinho Apertinho Então coloca aí as letrinhas Snail Caracol Completado Essa página Nós iremos para a página seguinte Que é a página 102 Que vai ser a prática extra De número 7 Então qualquer coisa Pausa o vídeo aí Volta o vídeo Para você completar Essa atividade aí Tá Então vamos lá Para a página 102 Aqui estamos na página 102 Então é o extra practice Da unit 7 Então é a prática extra Da unidade 7 Essa aqui é bem facinha É só você encontrar O que está pedindo aqui E circular Find and circle Find and circle Encontre e circule O que é para você procurar aí Cake O bolo Eggs Os ovos Butter A manteiga Apple A maçã Bread Pão Então você vai ver Que tem um desenho aí Na sua apostila Comece procurando Cake O bolo E você vai Circular O bolo Cake Depois você vai passar Para ovos Eggs Procura aí Na sua apostila Onde é que está O desenho dos ovos E você vai circular Logo depois Vai ter a manteiga Butter Então circula A manteiga Butter Depois A maçã Apple Apple E por último O pão Bread Bread Circulou Está feita a atividade Vou mostrar aqui Para vocês Aqui está o pão O bread Aqui estão os ovos Eggs Eggs Aqui nós temos O bolo Cake Cake Aqui nós temos A manteiga Butter Butter E aqui nós temos A maçã Apple Apple Ok E assim finaliza As tarefinhas Que foram feitas Em sala de aula É sempre bom Rever o vídeo Pronunciar Aprender o vocabulário Não deixe de fazer Sua tarefinha E até a nossa próxima Aula presencial Bye 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 équipe neon r adop